A Marcela, nessa oportunidade, conversou com o governador Mauro Mendes e foi a primeira vez que o governador falou com a imprensa sobre a escolha de Eduardo Botelho como representante do União Brasil para a disputa pela Prefeitura de Cuiabá. Vamos ouvir. Foi a escolha, naquele momento, que me pareceu, exercendo a atribuição que eu recebi da executiva como presidente do partido e foi convidado na executiva que seria assim. Eu teria que decidir Cuiabá, assim como o Jaime decidiu, o Varzegrande, assim como cada deputado, também recebeu a atribuição de organizar o partido nos diversos municípios do estado de Mato Grosso. Nós combinamos isso no União Brasil, fiz a escolha, o Botelho tem grandes predicados, o Fábio tem grandes predicados, uma decisão extremamente difícil. São dois amigos, duas pessoas que têm trajetória longa comigo, mas o cargo que eu estou exigiu uma decisão e eu decidi. Decidi e acredito que nós teremos condição de fazer uma grande campanha Cuiabá se encontra num momento extremamente difícil, a cidade está socateada, a cidade está desorganizada, vive um momento muito ruim ao longo dos anos, com tantos escândalos, existe uma desmotivação, então nós precisamos resgatar Cuiabá, consertar Cuiabá, assim como, graças a Deus, nós conseguimos consertar o estado de Mato Grosso. Cuiabá, consertar o estado de Mato Grosso. Cuiabá, consertar o estado de Mato Grosso.